Olá pessoal, bom dia! Olha, bom dia! Gente, aqui dentro de casa é muito escuro, daí vem mais bem a luz do celular e a claridade, daí fica a parede, fica branca. Bom dia! Eu tô aqui, né, nessa casa, onde falta tudo, e eu quero comer um pudim, gente, e não tenho forma, não tenho nada. E eu quero estar mostrando pra vocês o que eu tô inventando aqui, ó, pra mim poder, tô aqui, ó, com duas gemas, ó, não dá nem pra ver, ó, duas gemas, já estourou, duas gemas, vou colocar ali uma caixinha de creme, de creme não, de leite condensado, gente. É que é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, eu tava sem geladeira, porque agora chegou, eu tinha mandado pintar, porque sem geladeira, até trouxe a geladeira, mas tava na reforma. Geladeira minha é de 85, gente, geladeira velha, tudo que eu tenho já tá passado, aí, então o meu leite estragou, azedou, né, ele azedou, ó, tá até estufado, ó, gente, ó, estufou até, aquele azedou. E como a Fátima não põe nada fora, né, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse pudim, eu já tenho a receita dele aí, só que eu não tenho forma, aqui eu não tenho batedeira, aqui eu não tenho nada disso, nem forma, nem batedeira, eu não tenho. Então eu quero mostrar pra vocês as minhas invenções aqui, deixa eu cortar aqui, aqui nem faca eu não tenho, gente. Uma faca boa, nada eu tenho aqui. Não, quero pôr, não tem nem como eu, não tem prato de vidro, ó, tem uma jarrinha aqui que eu acho que vai dar pra vocês, pra vocês verem. Ó, ele tá azedo, ó. Lá dentro tá o queijinho dele, ó. Azedou mais leite, opa, mais do que esse já azedou. Esse aqui foi do final de semana, daí meu marido abriu pra tomar café e deixou aqui e azedou. Então ele tá bem azedo. Então eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu não tenho forma, gente, vocês vão ver a minha invenção aqui. É só daí, tá o soro, aqui tá as duas gemas, né, eu vou, vocês vão ver minhas invenções, mas como eu vou fazer isso? Aqui é... parece que eu tô morando no... sabe que as barraquinhas que a gente faz? A gente vai acampar? Parece que eu tô assim. Quero fazer as coisas, vou colocar o leite condensado nesse prato já, que eu podia ter posto no caneco pra bater. Mas a cabeça também, né, não ajuda, né? Aqui eu não tenho batedeira, aqui eu não tenho tigela, aqui eu não tenho forma. Então parece que eu tô acampada aqui. Porque essa casa aqui, gente, é uma casa que é pra aluguel. Então isso não tem nada aqui. Então eu vou misturar aqui, né, esse leite condensado. Vou colocar todo esse materialzinho aqui junto. Vai ser prato que ele tem que caber. Ó, eu vou dar uma lavadinha nessa caixa porque eu vou ocupar ela. Olha aqui, gente. Ó, leite condensado e aquele... aquela talhadinha do leite que azedou, tá? Aqui. Eu vou dar uma misturada, sem garfo, que eu não... Garfo tem, não tenho aquele... Aquele outro. Como eu não gosto de coisa muito doce, né, gente? Sempre falo isso nos vídeos meus pra vocês. Até porque eu não tomo café com açúcar. Aqui quem usa açúcar é só o meu marido mesmo. Ó. Aí depois que ele caber uma coisa maior, eu vou colocar um pouquinho do soro aqui dentro, tá? Ó. Vai dar aquele pudinzão grande, gente. Nossa, vocês vão ver como é que eu vou assar. O importante não é como eu tô fazendo, porque eu tenho essa receita aí. Como é que eu vou assar. Vou dar pra fazer um caramelo aqui. Ó. Lancasa é automático, porque é no isqueiro. Vou colocar uma colher de... de limão nessa... nesse meu açúcar que eu vou derreter ali. Vou dar uma lavada nessa... nessa minha caixinha. O soro tá aqui, pra depois tá completando. Vou ver se eu acho uma coisa maior pra tá colocando. Então, já fiz o meu caramelo, né, olha, onde que eu vou pôr. Já lavei a caixa, ó. E eu vou colocar esse caramelo que eu fiz, ó. Aqui dentro. Essa panela é rapidinha pra quem machucou isso. Tem que cuidar. Aí eu vou deixar esse caramelo aqui, ó. Dentro, tá aqui dentro. Que é tudo no improviso, gente. Tudo no improviso. Deixa eu ver se eu acho uma vasilha grande. Pra mim tá pondo isso aqui, pra mim colocar na... Aqui não... Aqui tá faltando tudo pra mim. Faltando tudo. Vou ter que colocar de colherzinha ou de concha, porque... Não tenho... Realmente tá faltando. Então tá. Vou dar aquela mexida, né? Ó, gente. Aqui tá o leite condensado, leite azido e duas gemas de ovos, tá bom? Vamos ver o que eu faço aqui. O caramelo tá aqui no fundo dessa caixa. Que tô fazendo uma propaganda de leite. É o leite mais barato que eu tô encontrando aqui, gente. Tá tudo muito caro. Opa! Tô fazendo uma meleca. Tô derramando umas folhas aqui dentro. Fica abaixar aqui. Ah, também eu peguei a concha pra pôr e pôr com a colher, né, gente? Inteligência faltou pra mim. Essa hora vocês não vão aqui pra mim, né? Nem vocês vão dizer. É, tá certo. Você falta inteligência. Essa hora eu ganho. Ó, vou pôr aqui, gente, ó. Porque eu faço na meleca. Isso aqui é pra quem tá na cabana. Vou botar mais um pouquinho desse soro aqui pra ter mais um pouquinho de leite aqui. Não vou pôr todo esse soro, tá, gente? Mas ainda tem mais umas, ó. Coisa bem de barraca. Tá mais uma misturadinha. Coisa bem de barraca. Vocês vão ver o que vai ficar aqui dentro dessa caixa. Gente, eu não tenho forma. Não tenho... O meu forno não funciona. Aqui. Que esse fogãozinho era um fogãozinho que a minha filha aqui, né, arrumou pra mim, tá usando. E o fogo, sabe quando a pessoa tira uma coisa que já não queima? Muitas vezes o forno já não... Esse aqui é um... O forno dele acende, mas ele falta o forro no fundo. É um forro muito antiguinho, né? Ó, gente. Não tenho tigela, não tenho nada, mas eu tô fazendo com que tenha. A bagunça que eu fiz aqui foi boa também. Não tenho preguiça de mostrar a bagunça. Ó, gente. Nesse caramelo que eu fiz, como eu falei pra você, eu coloquei uma colher de... De suco de limão, tá? Um limãozinho pequenininho, ó. Coloquei a metadezinho. É só pra dar uma... Aquela coisinha máxima, pra cortar aquele açúcar, assim, sabe? Mas a bagunça dele tem que limpar a bagunça, né, gente? Agora, gente... Eu vou tá colocando isso aqui dentro de sacola, pra não tá... Cadê minha sacola que eu peguei? Dentro da sacola... Pra tá levando pra fazer, tá bom? Eu não tenho forno, então eu quero comer esse pudim. Eu quero fazer... Eu sou lá da roça, do improviso. Lá na roça a gente improvisa tudo. Né? Ó, daí eu coloquei aqui, ó. Sabe por quê? Eu vou pôr pra fazer ele, pra ele não entrar... Tá? Pra não entrar umidade aqui, água, né? Ó. Bem amarradinho. Às vezes você tá aí acampado em algum lugar... E dá vontade... Ah, é uma sobremesa, ó, isso aqui. Né? Às vezes tem aquela vasilha com gelo, mas não tem como fazer, não, dá. Se vira aí, ó, já. Não se vira, brasileiro se vira, ó. Vou levar na panela agora. Vou pôr aqui na panela, dentro dessa panela, bem tampadinha, que vai ficar... Não vai dar pra tampar a tampa da panela, tá, gente? Por causa que ele fique pra fora. Mas eu vou colocar água aqui. E vou pôr... Ele pra cozinhar. Cozinhar. Tá bom? Vou pôr ele pra cozinhar aqui. Meu marido chega com tudo aqui. Então, gente, eu coloquei a água até aqui assim, ó. Aqui tem água. Né? Eu cortei aí, porque meu marido entrou aqui, abriu a porta, daí já viu. Já fica uma claridade dando aquele sinal. Aí eu vou colocar no fogo agora, vai pra cozinhar uma meia hora. E eu só vou estar mostrando pra vocês depois que ele já estiver frio, porque pra mim eu vou poder tirar daqui, tá? Se eu for tirar ele quente, desenformar, ele dentro vai quebrar tudo, né? Porque vai estar quente. Então, vou cozinhar, vai estar friozinho. Daí quando for pra tirar, eu vou mostrar pra vocês. Vamos até lá, vamos aguardar, gente. Então, pessoal, já tem 30 minutos a mais que tá cozinhando, né? Então, eu vou tirar aqui, gente. Já aproveitei, né? Eu já coloquei umas beterraba pra cozinhar aqui do lado. Já tá aproveitando o fogo, né, gente? Ó. Ó. Eu vou tirar. Vou deixar esfriar. Depois tiver frio, daí eu venho pra abrir, pra mostrar pra vocês como é que fica o nosso pudizinho aí feito na caixa. Quem não tem cachorro, caça com o gato, não é mesmo? Olha, gente, vamos ver como é que tá nosso pudim. Nossa. Nossa, como é que eu sou pecadora, né? Falar uma coisa dessa. Só vou ter duas sacolas pra não entrar água. Se não, né? Nossa. Parece um queijinho, gente. Tirar daqui. Eu coloquei beterraba pra aproveitar a panela pra cozinhar, né? Agora eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui nesse prato, gente. Limpar ele aqui pra mim. Pra ter que virar aqui, ó. Que delícia. A cauda tá derramando por todo lado. Ai, tô derramando tudo a cauda, gente. Fiz muita cauda, na verdade. Puta, que bagunça. Vou tirar aqui. Que o prato é raso. Sabe? Vou cortar aqui. Exilitar a vida. Ai, que delícia. Gente do céu, olha aqui. Olha como é que ficou. Ficou alto. Tá maciozinho. Ficou bem alto. Ai, eu sou obrigada a cortar um pedacinho aqui. Pra mim comer aqui. Ficou bem alto. Só um pouquinho, gente. Como eu não tenho esse prato, tenho pratinho, que eu tô cortando, né? Vou colocar no copo. Ficou bem alto. Ele fica igual a queijina, gente, ó. Não tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Faz uma bagunça aqui que eu tô fazendo. Isso sim. Vou pegar um garfo aqui. Faz uma bagunça. É a calda, gente. Vou cortar aqui. Ele igual um queijinho aqui. Que ainda não tá bem geladinho, sabe? Mas eu não tô resistindo pra esperar. Você já sabe. Quando a gente tá com pressa, a gente não espera. Mas olha. Tem o caramelo, mas... Uma caramela de colher não dá. De garfo. Tô sofrendo aqui, ó. Olha, gente. Não dá pra me mostrar direito, gente. Que coisa, né? Ó. Eu botei bem pouquinho açúcar, porque eu não gosto de coisa doce, né? Então, não botei muito. Mas que eu fiz o meu pudim pra comer, eu fiz. Tchau, tchau.